Nós estamos acompanhando a situação do Hospital São Donato de Sar há bastante tempo. A direção aguarda a liberação de 3 milhões de reais para pagar as dívidas do início do ano. Para relembrar o caso, em dezembro do ano passado, os contratos com o governo do estado se encerraram e até a renovação em maio, o hospital ficou 4 meses sem receber esses recursos. Momento de espera para organizar as contas. O Hospital São Donato conseguiu, através de emendas parlamentares, o valor necessário para pagar as dívidas. Esses valores virão de emendas parlamentares, parte da Secretaria de Estado também. Então agora a gente está esperando que a secretária encaminhe uma solicitação de convênios, esses documentos, agora mais na parte burocrática, mas ainda nada realizado até o presente momento, mas a gente está aguardando. O Hospital São Donato atende hoje outras 11 cidades além de Sara. E além dos leitos de UTI, a maternidade também serve como um grande apoio para o Hospital Materno Infantil Santa Catarina. A gente teve um impacto financeiro no caixa do hospital. E a gente, em momento nenhum, deixou de fazer os atendimentos e tudo aquilo que a gente vinha fazendo, a gente continuou fazendo. Por quê? Porque a gente tem um convênio com o município de Sara. Todo mundo sabe que o município de Sara paga 50% do seu IPTU para manter o nosso pronto-socorro. Então, em conversa com a prefeita, até que esses acordos com os estados se efetivasse, ela antecipou esses valores, postói tocando esses serviços. A situação do hospital impulsionou uma mobilização regional em prol da saúde no sul do estado. E agora, o foco é amenizar os impactos de quatro meses de atraso do governo do estado. O hospital tem que repor os valores que o município nos adiantou. E os outros valores a gente vai repor. E o pagamento de alguns fornecedores, alguns profissionais médicos que o hospital ficou devendo.